A preparação vai ser uma das melhores que eu já fiz aqui na minha carreira de faixa preta. Estou tendo acompanhamento aqui do Gabriel Suri, do Isaac, do Fernandinho, dos irmãos Muniz, do Edson, da galera toda. Estão me ajudando a treinar da maneira correta e estou me sentindo muito pronto aí para o Nidia Stars. Estou muito feliz com a oportunidade que o Nidia Stars está oferecendo aí no meio dessa pandemia e estou pronto para ser campeão. Eu estou esperando a finalização, cara. Isso aí, pode ter certeza que vai ter, eu vou para cima dele, ele vai vir para cima de mim, vai ser dois choques ali e vai apiar. Vai ser o nome. Convidar todos vocês aí para assinar o PPT do Edia Stars. Vai ser, acredito, o melhor evento esse ano aqui no Brasil que está acontecendo. Então não perca essa oportunidade e um bom evento a todos aí e vai ser um exemplo de sucesso. Amém. 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 Obrigado.